Hoje eu vou ensinar a fazer o arroz doce rápido. Então, eu vou usar dois copos de água. Eu vou colocar o arroz para cozinhar. Um meio copo de arroz, aí eu vou deixar ele cozinhando. Assim que ele tiver a textura já cozida, aí eu vou colocar o leite, vou colocar um copo de leite. E meia caixinha de leite moça, leite condensado. Então, é isso. A gente pode colocar canela, pode colocar cravo, assim, alguma coisa para dar mais sabor no arroz doce. A hora que estiver pronto, eu volto. O arroz já está pré-cozido. Eu gosto de dar uma pré-cozida com água, que aí depois eu vou acrescentar o leite. Eu vou acabar o cozimento, o arroz doce. Eu vou colocar meio copo de leite. Meio copo de leite. Pode ser um copo normal, cheio. Aí eu vou colocar três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar. E a hora que estiver, quase na hora de tirar do fogo, que eu vou colocar o leite condensado, que é para consistir mais o sabor. Aí eu coloco o leite condensado quando estiver quase pronto. Agora eu vou deixar por uns meia hora, mais ou menos. O leite vai pré-cozido. Porque já foi pré-cozido, o leite vai terminar. Ou seja, vai deixar o arroz doce já pronto. E pode também colocar folha de laranja. Tem gente que gosta, que dá um sabor bom. Pode colocar canela, cravo. Aí fica a gosto da pessoa. Isso é a hora que terminar o arroz doce, que estiver já pronto. Então daqui meia hora já vai estar pronto. Então eu posso colocar o leite moço. E aí de repente eu posso colocar uma folha de laranja. Também fica bom. Aí está uma textura boa já quase de arroz doce. Ainda vai ficar um pouquinho de tempo no fogo. É isso aí. Daqui a pouco eu volto a mostrar ele já pronto. Agora eu vou colocar a folha de laranja. O qual eu falei que ia colocar. Aí agora eu posso já, que ele já está com uma textura boa, né? Agora eu vou colocar também o leite moça. Aqui ó, vou colocar menos. Colocar o leite condensado. Menos de meia caixinha. Quem quiser colocar meia caixinha, uma, pode colocar. Mas até eu já coloquei menos açúcar. Que é para não ficar assim. Para ficar uma consistência boa. Para um sabor bom. E também se ficar muito doce. Aí vai ficar assim muito enjoativo. Aí assim vai ficar bom. E para guardar assim. Para congelar, para guardar. Aí tem que deixar depois de pronto. Tem que deixar ele esfriar bem. Ficar na temperatura boa. Assim bem fria. Não pode guardar quente. Que aí ele pode estragar. É isso. Daqui a pouco eu mostro já pronto. O arroz doce, ele não pode deixar assim. Igual o doce de leite que a gente pode deixar. Que não tem problema. Mas o arroz doce, se a gente deixar afastado do aberto do fogão. Aí ele começa a agarrar. Aí queima. Antes de ficar pronto. É isso. Não pode deixar de mexer. Sempre mexendo até ele ficar pronto. Agora eu vou colocar a folha de laranja. O qual eu falei que ia colocar. Aí agora eu posso já que ele já está em uma textura boa. Né? Agora eu vou colocar também o leite moça. Que eu vou colocar menos. Colocar o leite condensado. Menos de meia caixinha. Quem quiser colocar meia caixinha, uma. Pode colocar. Mas até eu já coloquei menos açúcar. Que é pra não ficar assim. Pra ficar numa consistência boa. Pra um sabor bom. E também se ficar muito doce. Aí vai ficar assim muito enjoativo. Aí assim vai ficar bom. E pra guardar assim. Pra congelar. Pra guardar. Aí tem que deixar. Depois de pronto. Tem que deixar ele esfriar bem. Porque é uma temperatura boa. Assim bem fria. Pra não poder guardar quente. Que aí ele pode estragar. É isso. Daqui a pouco eu mostro já pronto. Então aqui o orro de doce já está pronto. Aqui. Está pronto. Finalizei o orro de doce. Colocar um pouquinho de leite condensado. Acima aqui. Está pronto pra servir. Está pronto o arroz doce. A receita vai estar no blog. E o link vai estar na descrição abaixo. Deixe seu joinha. E deixe já inscreve-se no canal. Muito obrigada.